Vamos dançar! É banda black ao vivo! Alô Neto, aproveitando que você tá no barco Traz aí um pouco de água do rio Quero misturar com álcool Porque senão a garganta não aguenta E vamos pra cima! Cadê o bichinho da minha galera aí? Se é banda black ao vivo Chama no piseu BrasilCDs.com Mas é que desse jeito Tu vai me enganar com essa tua cara de sol Só você não vai me enrolar O véio aqui é quente Conhece várias danadas Sabe que desferi em Na arte de dar uma sentada Acha que desse jeito Tu vai me enganar Com essa tua cara de sol Só você não vai me enrolar O véio aqui é quente Conhece várias danadas Sabe que desferi em Na arte de dar uma sentada Eu tô rindo em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei E aí? Bota, tire, empurra, encaixa Mas aí você machuca Bota, tire, empurra, encaixa Mas aí você machuca E aí? E aí? E aí? Mas eu só quero crito Отalhe Bota, tire, empurra, encaixa Mas aí você machuca Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece várias danadas Sabe que tu é experiente na arte de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece várias danadas Sabe que tu é experiente na arte de dar uma sentada Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca senti E aí? E aí? Você quer o que? Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas a ser machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a ser machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas a ser machuca Meu parceiro joga Essa é pra tu aquele abração especial Vamos tomar aquela cervejinha gelada Sabe a tua black ao vivo Pra tocar no paredão Tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim O nome dele é Luquindo Saclaros, o mais estourado do vale Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarrou na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto tua cara de estafada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarrou na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Fica aqui comigo, eu quero te ver chapada Sabada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Diretamente do aniversário de Pichu na Amazonas Cadê o gritinho da galera do Flamengo? Estigado essa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando vem, vem Rebolando vai, vai Sentando vem, vem Estigado essa danada Movimenta e vem por cima Vai sentando vem, vem Rebolando vai, vai Sentando vem, vem Sentadão, vai sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, vai sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, vai sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão Sentadão, vai sentadão Olha o movimento Chão, 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 chão Jogando esse budão no chão, 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 chão Jogando esse budão no chão E aí? Sentadão Esse gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vem, vem Esse gado é sadanada, movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando, vai, vai, sentando, vem, vem E sentadão, vai sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse mundão Sentadão, vai sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse mundão Sentadão, vai sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse mundão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse budão Chão, 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 chão Jogando esse budão no chão, 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 chão E aí, e aí? Sentadão, sentadão Todo mundo com a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Sensacional a galera de Pichuna Alô, Yuri, tá bebão, hein? Alô, barracão da economia H.W. Oliveira Meu parceiro Ismael Farias Comandando tudo Eu li José Maria Agora puxa com a gente VazioCd.com Ei! O tá rolando o comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente fazer o pano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra foder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De 4 Eu jogo rabo Sequence 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 Demapu De 4 Eu jogo rabo De 4 Eu jogo rabo Sequence De 4 Cê manda Black Alvy Segui De 4 Eu jogo rabo Sequence De 4 Ser De 4 Eu最後 Eu jogo rabo Sequence Eu jogo rabo Sequence 주� Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado que o véio aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada em cima Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero topelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me sentir fazer Não tem o jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, por vá De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, por vá De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, por vá De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, por vá É o dia amanhecendo e o piseiro começando, chamando a pressão O sol já vem erraiando, meu irmão, o negócio tá bom demais Arrima! E vem, pode vir, vem sem medo que hoje vai dar bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e a zestinha tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É beber no paredão, é beber no paredão As meninas de piquinho balançando o rabetão É beber no paredão, é beber no paredão As meninas tá no piquinho balançando o rabetão É no sítio, olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebo Alô DJ Jackson, o homem mais bebo do mundo Alô Elton Produções Zé Banda Black no piseiro E vem, pode vir, vem sem medo que hoje vai dar bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e a zestinha tá no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É beber no paredão, é beber no paredão As meninas de piquinho balançando o rabetão É beber no paredão, é beber no paredão As meninas tá no piquinho balançando Olha o sítio, olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebo Olha o sítio, olha o sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido, tá todo mundo bebo Banda Black vai mandar a novinha, tu fica esperta, quero ver flexionar o sentadão de perna aberta Banda Black vai mandar a novinha, tu fica esperta, quero ver flexionar o sentadão de perna aberta Banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca Alô Zé, dá um pouco de retorno aqui na minha voz A banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca Banda Black vai mandar a novinha, tu fica esperta, quero ver flexionar o sentadão de perna aberta Banda Black vai mandar a novinha, tu fica esperta, quero ver flexionar o sentadão de perna aberta A banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca Alô Zé Nido, diminui a luz que eu vou ficar cego Mais uma dose de cachaça aí, menino A banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca O nome dele era o que dos teclados Chama no piseiro Manda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca A banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca A banda Black vai mandar, tu flexiona com a xereca Isso é banda Black no aniversário de pichuna 64 anos de história Bora curtir meu povo, tá bom demais Chama no piseiro Prepare o olho que lá vem o choro Prepare o bolso que lá vem a bebida O cabeceiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo FazioCDs.com É isso que eu falo Uma mão lava a outra Cê me colocou pra beber Agora tá bebendo Boa da Black ao vivo Um abração pra galera de Cruzeiro do Sul Alô Zé Maria Ricardo Pinheiro Eliseu Elian Alô Elton Emerson Rui Tevez Alô Jordeão Meu parceiro Prepare o olho que lá vem o choro Prepare o bolso que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Parada obrigatória A sua parada Todas as quatro horas da tarde Alô Xandor A rocha A rocha Desse jeito tá bom demais Isso é venda Blackout Viva e no pizê É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelho ok A unha tá ok Brota no bailão Pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa Nunca mais ele vai ter 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 Vai gochinha É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Chamaram o biseiro Tá bonito demais, meu povo, praça lotada e a galera gostindo Alô, meu amigo Tio Tio, galera da Fazenda Cauã em Cruzeiro do Sul A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja, sinto frio na barriga Amar, apostar, isso não é amor Se olha nos seus olhos, dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu estado, meu a razão O seu libido Você já sabe, ele é o teu status Eu sou a razão do teu prazer Cadê o gritinho da galera do Vasco? Na sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sento frio na barriga Amar postar isso não é amor Se olha nos olhos dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão do teu libido Banda branca ao vivo É pra tocar no quarentão No dia dos teclados Banda branca Pra se apaixonar Eu sei que você não ama mais ninguém Também quero amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, eu só te peço Eu só te peço, fica mais uma vez Amor me faça esse sabor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, eu só te peço Eu só te peço, fica mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz De tanto apanhar meu coração perdão Eu não amo mais ninguém Mas amorece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Esquecendo que estamos gravando tudo ao vivo Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas me mora na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contrair na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Alô meu parceiro Wagner Lá de Sena Madureira Em breve estamos aí Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas me mora na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contrair na seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Mas me jura Você é mais um CD de banda Black ao vivo Pra tocar no paredão Em nome de minha ferragens e utilidades E pichuram motores Vem curtir que sai quando a beca Viva XAMIS DESIGN Eu era pra ir embora da cidade Corteia balada Piscina tomava chandão Plantava de carro importado Era roubo de máquina Fumo do bom Então conheci vaqueijado Comprei o cavalo E virei vaqueirão Agora elas andam comigo Querem definar Abretando meu alazão Calma, mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabeta, calma Mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabeta, calma Mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabeta, calma Mina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ele gosta, rabeta Chaco do leque do piseiro Bora com o Cifchuna Galera de Cruzeiro do Sul Guajara marcando presença Eu era privado da cidade, custia balada, piscina, tomava seu dono Andava de carro importado, era roubo de marco, perfume do bom Então conheci vaquejado, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas andam comigo, querem empinar, rabeto no meu alazão Vem, o quê? Quando ela encosta, rabeta a calma, mina tenha calma Que dança boa de imagem, desse jeito que eu gosto Cabe, eu disse, mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta a calma, mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Vai quebrar a cintura, vai! Seguro no Black, eu vivo! O poderão! O povo animado, meu irmão! Tô parado aqui na BR, com boteco de feira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos apaixonados É por conta do Luquini e seu secador E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos apaixonados É por conta do Luquini e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia E quando toca a pisadinha, esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Pisa não Assim tu machuca Você manda black pra se apaixonar Alô Manel, equipe da Cura Clube, aquele abraço Ei brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não vê que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Tá bom demais, alô galera de Cruzeiro do Sul Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não vê que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando os planos, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Semana Black ao vivo Sessenta e quatro anos de pichuna Festa boa demais, meu irmão O nome dele é Luquinha dos Secados Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um solício Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Só pra tocar nos corações e apaixonar Deluquinos, teclados, escateca e na guitarra E banda Black ao vivo Pra se apaixonar E banda Black ao vivo Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grave, batendo sem compaixão Ao som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci que deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Na banda de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Na banda de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grave, batendo sem compaixão Ao som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci que deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Na banda de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Na banda de saudade, quem maltrata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Gravando ao vivo, meu amigo Luquinha dos teclados Ele é o cara Alô vereador Joás, manda aí uma pra nós Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Malditado e ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu assentado Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Malditado e ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu assentado E aí? E aí? E a outra? E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma assentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada Você gosta mesmo é de sentar, senta! Banda Black, ao vivo! Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se isso se põe, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Eu ativei o modo foda-se Se isso se põe, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada A outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada Senta Levanta o beck no piseiro ao vivo Escateque na guitarra e Luque nos teclados Arrasando os corações apaixonados aí Puxa minha banda É sucesso é bom demais, isso é banda Black, meu amigo, confunda não Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você não pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar É desse jeito que meu povo gosta Só no piseiro Alô, Nundon! Arrocha, garoto! Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você não pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer Quanta raiva passar Aí tu vai ver só Isso é Banda Black Alvim, grupizem Chama! Mais uma pra tocar nos paredões Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade E você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais O senhor é muito ausente Eu já tô ficando louco Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade E você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade E você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso O nosso abraço aí pra moçada Que se faz presente aqui em Pichona Juntamente com a gente Nesse evento maravilhoso Quando a Black é ao vivo O Checo Henrique é ao vivo Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se... E numa hora Sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não vou E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não vou E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim E quando der saudade E quando der black ao vivo Pra tocar nos paredões Diferente não Alô meu parceiro Jordan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudades de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Oh, 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 oh A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Tu ainda me ama Paredões Paredões Esse teu namoro Esse teu namoro Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Oh, 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 oh A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Banda pleca ao vivo Oh, 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 oh A cocina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê Tô indo coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama, acabei de chegar Nega linda, vem o seu neguinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, Nega linda, como é bom amar você A cocina fechou, o show já terminou, foi mais uma turnê Tô indo coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as malas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepare a nossa cama, acabei de chegar Nega linda, vem o seu neguinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou, Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê, Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem o seu neguinho chegou Nega linda, vem me dar o seu amor Nega linda, vem me chamar de bebê Nega linda, como é bom amar você Nega linda, vem me chamar de bebê Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu, tá tudo bem passeio aqui Tô te esperando Vamos naquele barzinho que a gente frequentava E ficamos naquele dia até de madrugada Na mesa da calçada É que eu tava com saudade De você, minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não esperou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade É que você falasse pra mim Vou conversar porque que eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca E ouvir Eu te amo Não tem outra Não tem outra Só serve da sua boca Realize essa fantasia boba Pra se apaixonar Pra se apaixonar Banda Black ao vivo É que eu tava com saudade De você, minha metade De você, minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não esperou Meu coração ainda não esperou Da sua boca E ouvir Eu te amo Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca E ouvir Eu te amo Da sua boca Da sua boca E ouvir E ouvir Eu te amo Eu te amo Não tem outra Só serve da sua boca Realize essa fantasia boba Eu te amo Da Black ao vivo Alô, Frajola Onde quer que você se encontre Essa especialmente pra ti Alô, Joca Sai dessa vida Se você não me disser A verdade Não tem como te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que eu vou te esquecer Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Mandar um abraço especial pra moçada de Guajará no Amazonas Especialmente Meu grande irmão Abraãozinho do Seclado Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Canta assim comigo agora Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade For dormir Quero ouvir Quero ouvir E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E esse aí foi mais um trabalho Produzido por Banda Black Esperamos que todo mundo curta valer E que a gente agradece muito, muito mesmo Pelo carinho de todos